Música Gente, hoje eu vim fazer mais um vídeo aqui a respeito de Torre do Alvorecer Né, esse livro maravilhoso que eu adorei Então hoje eu vim falar sobre o caganato Tá na hora de outro vídeo aí de pronúncias, tá? Apesar de que eu nem siga a outra, continuo falando do meu jeitinho Então hoje eu vim falar aqui sobre o caganato, né, que é o nome de... Da forma de governo ali, né, o nome do governo ali do continente sul, né Então só lembrando, gente, tem vários vídeos aqui sobre o trono de vidro Então se inscreve no canal, curte o vídeo e bora lá Então como eu falei, caganato é o nome do... Da forma de governo ali do continente sul Ali no continente sul não tem rei, tem o cagan É muito estranho, cara, fala aí Mas é o cagan que governa ali o continente sul Ele não usa coroa, mas é praticamente um rei ali do continente sul E o atual cagan do continente sul é o Urus Urus? Urus Isso é o que? Nome de deus egípcio? Parece, não parece? O caganato ao longo dos anos, né Foi conquistando de pouquinho em pouquinho o continente sul Até unificar tudo, todo o continente debaixo de uma única bandeira Que é o do cagan, né Mas uma coisa que eu achei muito interessante a respeito dessa conquista É que de acordo com o cagan, foi conquistando cada cidade, cada país ali, né Ele não implantou uma cultura ali Ele não implantou uma religião ali nesse lugar que ele conquistou A religião, a cultura daquele lugar que ele conquistou foi absorvida pela cultura dele, sabe? Os deuses ali daquele lugar, onde ele acabou de conquistar Foi, se misturou aos deuses já deles Então, a cada cidade que ele conquistava Era isso que acontecia, sabe? Ali naquela cidade tem três deuses, né? O deus X, o deus Y e o deus W Então ele pega esses deuses, esses três deuses e traz pra cultura dele Se o deus dele, A, for o mesmo que o deus dessa cidade, Iphilson Ele junta tudo e faz um deus só pra galera seguir Então eu achei muito interessante isso Como ele não implantou uma cultura nessa cidade conquistada Ele absorveu a cultura delas e trouxe pra cultura deles, sabe? Fez um... jogou tudo ali no liquidificador Deu uma misturada e jogou pelo continente sul Achei isso muito interessante No continente sul tem 36 deuses Mas desses 36 deuses, no livro só cita 5 Eu esperava que pelo menos, sei lá, de capítulo em capítulo Fosse introduzido algum deus Porque eu queria saber todos esses 36 deuses Mas a Sarsol nos mostrou 5 deuses que são A Vaz, a deusa dos mortos A Silba, deusa da cura A Bast, deusa da guerra A Terom, ou Terom, não sei A deusa do mar A Neis Neis, Neis, é difícil esse nome Neis, deusa arqueira, barra caça Sabe? Que nem aquilo que eu falei Tem duas deusas que são praticamente a mesma coisa Ele unificou essas deusas formando uma Então essa Neis, Neis, é a deusa arqueira, barra deusa da caça Então eu achei muito legal essa introdução, essa cultura dele De absorver a cultura dos outros e não chegar naquele lugar E mudar radicalmente a cultura desse lugar que ele acabou de conquistar O número 36 é usado pra praticamente tudo ali no continente sul Como tem a deusa, a deusa guerreira que é a Bast Ali na biblioteca da torre tem 36 gatas E todas as 36 gatas são ali uma representação dessa deusa, né? Meio que tem o nome dessa deusa, todas as 36 Então os regentes ali, que é o vizir Que trabalha junto com o Kagan São 36 São 36, sei lá, velas num lugar São 36 portas nesse corredor São 36 prédios aqui ao redor do castelo São 36 animais de não sei o que Então o número 36 é bem enraizado na cultura do continente sul, né? Então essa superstição do número 36 é bastante grande ali em torno deles Outra coisa que eu achei bem interessante a respeito do continente sul e do Kaganato A linha de sucessão não funciona do jeito que a gente tá acostumado, né? Porque a gente tá acostumado com duas opções Uma, o primeiro filho do rei assumir o posto de futuro rei Ou a segunda, o primogênito do rei Independente do gênero se for mulher ou homem Assumir o reino no futuro Mas aqui não funciona assim O Kagan tem o máximo de filhos que ele puder Pra ter uma vasta opção de pessoas Nisso, esses filhos crescem competindo um com o outro pela atenção do pai Um querendo se mostrar mais qualificado pra essa vaga no futuro Então o Kagan, ele vai escolher dentre esses filhos O mais qualificado pra poder ser o futuro Kagan E esse irmão, futuro Kagan É... sei lá Ter sete irmãos fora ele Esses sete irmãos vão ter que jurar lealdade a ele, né? E a forma de jurar essa lealdade É indo pra torre e se tornando estéreo Não podendo ter filhos, né? Porque a única linhagem de sucessão ali Tem que vir do Kagan, né? Então os irmãos do Kagan não podem ter filhos Pra não interferir nessa linhagem Pra não querer depois dar um de louco e tomar alguma coisa, sabe? Então os irmãos do Kagan tem que jurar lealdade Através ali desse processo Que deixa a pessoa estéreo E o que não jurar lealdade Que achar que foi injusta essa escolha E querer reivindicar aquilo pra ele Acaba em guerra ali entre irmãos E é irmão matando irmão Igual eu falei O Kagan atual é o Urus, né? E ele teve seis filhos Só que uma filha dele A mais nova Foi assassinada Então restaram cinco aí Pra competir pelo Kagan Pra ser o futuro Kagan Independente de gênero, tá? O Kagan funciona assim Independente de gênero É o mais qualificado que vai ganhar Aí a posição de herdeiro Pra quando o Kagan morrer Ou falar Acabou aqui A pessoa vai assumir o lugar do pai Ou da mãe É Os filhos do Kagan atual Que é o Urus são Sartak Que é o atual herdeiro Que foi proclamado herdeiro do Kagan Ele vai se tornar o próximo Kagan Se ele sobreviver à guerra Aí vem a Hassar O Kaxin O Argun A Duva E a Tumelum Que é a que foi morta Ali no continente sul Tem a torre Sesmen Como é que é? A torre ali dos curandeiros Que é o lugar mais conhecido ali De todo o continente, né? Que é onde as pessoas vão ali Pra se tratar Essa torre foi construída Há muitos anos atrás Por uma Kagan Que teve ali O seu filho salvo Pelas mãos de um curandeiro Então ali Ela resolveu Construir essa Torre Pra ali Juntar mais Curandeiros E conhecimento E funcionar ali Como ala médica mesmo Sabe? Como eu falei ali Sobre a mais nova Ter morrido Eles tem uma tradição ali Diferente Sobre Como tratar o luto Como é sentir o luto Que fala que na página 30 É Que a Neslinn fala Que eles não costumam Vestir o luto Eles não costumam Se lamentar pela morte Se lamentar pelaquela pessoa Que morreu E ficar ali Semanas Meses Chorando a morte Dessa pessoa Eles seguem em frente Eles tem ali um momento De luto deles Onde eles vão sentir Aquela morte Mas acabou isso Vida seguiu em frente Né? E ela que ela fala Que Que os mortos Não eram enfiados Em catacumbas Ou caixões de pedra Mas envolto Em panos brancos E disposto Sobre o céu aberto Da reserva sagrada E selada Nas estepes distantes Eu achei isso estranho Como é que você envolve Um cadáver Num pano branco Joga o céu aberto E deixa Mas é a cultura deles A gente não dá aqui Pra questionar Né? Eu achei Uma cultura bem rica Desses Desse continente sul Outra coisa aqui Que faz menção A morte Mas também Há uma tradição Muito antiga Desse povo Que é a respeito Das lanças Sult Né? Que o Caxim Conta aqui pro Chau Que é uma lança De uma tradição Muito antiga Que todo mundo tem Ali da Como é que é o nome Do pessoal? Dargan Eles pegam mechas Da crina do cavalo Deles Coloca ali nessa Lança Que aí ele fala Nossos ancestrais Acreditavam Que nossos destinos Aguardavam na direção Para a qual os pelos Oscilavam ao vento E nisso ele Ele fala que é uma tradição Alguns acreditam Outros não Mas quando eles estão Na casa do pai deles Essas lanças São fincadas ali Num chão ali Né? Num lugar ali Onde ficam ali Porque ali na casa Do pai deles Não É pra não ter Quer Não ter isso Né? Então a lança Deles Ficam ali Acho que Numa Menção a paz Ali dentro Sabe? Que eles estão Na casa do pai deles A competição Ficou por lá de fora Mas ali na casa Do pai deles Tem que ter paz Então a lança Deles Ficam fincadas Lá fora Aí nisso Vem a parte da morte Aqui Mas na morte É o único objeto Que levamos A sul Carrega a alma De um guerreiro Dargan Pela eternidade E permanece plantada No alto de uma estepe Em nosso reino sagrado Então É muito bacana Sabe? Eu amei ler Pelo menos Essas 50 Primeiras páginas Desse livro Porque É só sobre a cultura Do sul E eu amei Ver essa cultura Do sul Tem dois povos De guerreiros No sul Que são bastante conhecidos E são os povos Mais assim Top Porque tem um soldado E tem esses dois povos Que são os Hulking E os Dargan Os Hulking São Montadores De águias gigantes As Hulk Não sei se assim Pronuncia A gente releva Mas essas Hulk São águias gigantes E esse Essa galera Do Hulking Tem essa cultura De montar Esses animais Eu vou fazer Um vídeo especial Sobre esse Hulking Ok? Então aguarda aí Que vai ter vídeo E o Dargan São cavaleiros Eles montam Os cavalos Munique Que são os cavalos Top da galáxia Desse continente Então aqui Na página 355 O Sartak Conta que Há muito tempo Atrás Os Hulking E os Dargan Eram Praticamente O mesmo povo Eram um povo unido Por isso que os dois Compartilham Da mesma cultura Esses dois povos Aqui o Sartak Conta um pouco Sobre esses dois Povos de guerreiro Que são os Hulking E os Dargan Ele fala aqui Que um dia Esses dois Foram um povo Só Que os Hulkins Corriam atrás Do Que Pelo que eu entendi Aqui Eles foram um povo Só Mas acho que Ele parte desse povo Corria atrás Desses Hulks Que são Essas águias Gigantes Que vai ter vídeo Sobre essas águias Gigantes Aqui Mais pra frente Então aguarda aí Que vai ter vídeo Sobre elas Então parte aí Desses Dargan Desse povo Dos cavalos Corria atrás Desses Hulks E quando Algum desses Povo aí Do cavalo Que ele fala aqui Corriamos atrás Dos Hulks Sobre nossos cavalos Muniques Seguíamos seus rastros Para o interior Das montanhas Tavan E quando Domamos os Hulks Alguns dos senhores Dos cavalos Escolheram Não retornar Para as estepes Então Quando Parte desse pessoal Aí dos senhores Dos cavalos Domaram aí As Hulks Que são essas águias Gigantes O povo se dividiu Aí virou Os Hulking E os Dargan Que são Os Hulking São aqueles Que montam Essas águias gigantes E os Dargan São os senhores Dos cavalos Que são Essas duas Esses dois Guerreiros Cabulosos A gente conhece Toda essa cultura Gente Se eu estiver falando Alguma coisa errada Aqui Vocês me dizem Aqui nos comentários Vamos ajudar Os colegas Que tiverem dúvidas No comentário A gente passa A conhecer melhor Esse continente sul E essa cultura Quando o Shau E a Nesrin Foram visitar eles Com duas intenções A primeira intenção É o que? Juntar o Dargan O Dargan O Kagan Com o exército Da Elin Mas do Dorian Em Terra Sena Fazer com que o Kagan Se junte a eles E a segunda Foi curar As pernas Do Shao Que ele Foi atacado Pelo rei No livro 4 E ali Ele não tem Mais o movimento Das pernas Então ele foi ali Pra torre Pra poder se curar Pra poder ter Um movimento de volta Pra poder participar Da guerra Então o livro Acaba com a gente Vendo que eles Conseguiram isso Conseguiu ali Juntar um exército Pra levar Pro norte Pra Terra Sena Eles conseguiram levar Mil Hukins Que são o povo Das águias gigantes Liderada pelo Sartak E a Nesrin Que a Nesrin Conseguiu ali Uma Hukin Pra ela E Eles estão levando Também Mil Navios Cada navio Com soldados E Trezentas curandeiras O porquê das curandeiras Tá indo No porquê das curandeiras Ser importante Para a guerra Eu vou fazer um vídeo Então aguarda aí Tá Então basicamente Gente É esse A cultura Do sul Se eu tiver esquecido Alguma coisa Se eu falei Alguma coisa errada Me corrija nos comentários Ok Então é isso aí Gente Me diz aqui O que você achou Quando você leu Sobre essa cultura Do sul Ok Então é isso aí Gente Se você gostou do vídeo Dê um joinha Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Compartilha o canal Obrigada por assistir o vídeo Beijo Tchau gente Tchau gente Tchau 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 tchau